Olá meninas, tudo bem? Eu já tô fazendo um vídeo pra vocês pra mostrar as minhas revistas favoritas. Em especial, vou mostrar as desse mês, tá? Que eu comprei, mas vou mostrar a coleção das coisas que eu comprei só este ano, tá? Olha, aqui tem bastante revista, tá? Ó, daqui pra cá é só de cirurgia plástica, aquela plástica aí beleza. Daqui pra cá, até aqui é só boa forma. Daqui pra cá é corpo a corpo que eu assino, tá? Isso aqui é tudo corpo a corpo. Então, ó, todas as capas da corpo a corpo eu tenho. Aqui são só revistas de cabelo, tá? Cabelo e visual, Beauty Fair, Cabelos e Companhias. Aqui foi a que eu comprei ontem, tá? Que a capa é a Luisa Brunet. Ganha um guia de compras e comprei essa também, Shape, da Flávia Alessandra na capa. Comprei cabelos e companhia, cabelos e maquiagem estética, Bela Cabelos, cabelos e visuais, corpo a corpo de aniversário, edição de aniversário, cabelos e visuais, cabelos e cosméticos e um guia da Avon de maquiagem. Gente, então, eu tenho tudo isso de revista, mas são revistas que, assim, me ajudam muito na área que eu tô entrando agora, tá? São revistas maravilhosas que eu indico. Que dá pra aprender muita coisa com essas revistas. E é isso. Eu quis mostrar pra vocês. Eu vou mostrar também minha pasta de maquiagem pra vocês. Deixa eu até arrumar ela aqui. Eu vou mostrar todinha pra vocês. Ó, essa é minha pasta de maquiagem, tá? Tipos de maquiagem. Maquiagem ausente. O que é maquiagem ausente, pessoal? Ó, maquiagem ausente são essas maquiagens, deixa eu pôr assim, que você retoca bem a pele, só usa um rímel e um batom quase sem cor. Isso é maquiagem ausente, tá? Ó, maquiagem ausente. Não usa delineador. Tá, ó, são tipos de maquiagem ausentes. Maquiagem tipicamente brasileira. Já vai o delineador. Nessas peles bronzeadas, com delineador. Olha que linda essa. Maquiagem pra pele branca. Olha que linda essa. Então são várias maquiagens pra pele branca. Maquiagem para negras. Olha que linda essa. Olha, várias maquiagens pra pele negra. Olha essa. Olha essa. Olha essa, gente. Diferença de antes e depois. Fica muito legal. Maquiagem pra orientais. Olha que lindo. Olha que lindo esse furtacor. Maquiagem para noite. Olha, gente. Show de bola essa. Essa é maravilhosa. Essa linda. Linda, linda. Olha. Então, são tipos de maquiagem para noite. Maquiagem para noivas. Uma maquiagem mais suave, mais leve. Porém, ultimamente, estão ousando mais, ó. Olho mais escuro. Aqui, bastante delineador, ó. Boca vermelha. Então, aqui são maquiagens para noiva. Olha que linda essa. Maquiagem fashion. São essas mais coloridas. Eu gosto de fazer bastante maquiagem fashion. Olha essa, que legal. Ó. São tipos de maquiagem fashion. Maquiagem para fotografia. Preto e branco. Tem alguns tons que ornam melhor com fotografia preto e branco. Maquiagem para TV e fotografia, que são maquiagens que usam muito pancake. E maquiagem para homens. Eu só achei essa foto de maquiagem. Dá para ver que ele passou bastante iluminador, tá? A boca está com um brilho e bastante iluminador no corpo. Então, pessoal, são essas minhas revistas, a minha pasta de maquiagem, tá? Beijinho. Até o próximo vídeo.